Olá, meu nome é Arthur Alves, sou de Londrina, Paraná, Colégio Aguilheira, Estadual. Sou aluno do Ensino Médio, sou autor de um projeto que visa e conscientizar, na verdade, o jovem a ter mais uma relação, uma relação mais próxima com a política. Foi um prazer estar aqui, conhecer todos, todos os alunos, professores presentes, servidores públicos e quem sabe eu esteja aqui também no próximo ano.